Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Midian. A ideia que vou estar trazendo hoje para vocês é reaproveitando as latas de leite. Primeiro, tiro o rótulo. Vou usar abaixador de língua, mas pode ser palito de picolé. Corto no comprimento da lata. Vou precisar de cola quente. O detalhe arredondado vou deixar na parte de baixo. E para cortar, eu corto com a tesoura mesmo. Vejo o tamanho e vou cortando. É bem rápido. Para adiantar, eu já deixei os pedaços de abaixador de língua cortado. Vou colando em toda a lata. Olha só como já está ficando. Como não vai dar largura toda do abaixador, corta um pouco. Encaixou, aí agora eu colo. Betume da Judéia, vou estar usando, e um pedaço de esponja de lavar prato. Molho. Tiro o excesso. Porque se eu não tirar o excesso, vai ficar bem escuro, e eu não quero. E vou passando. Vou pegar esse bico, e vou centralizar. Tá. 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 Ultrapasso um centímetro pra fazer o corte. Com o cordão de sisal, vou fazer o laço, ultrapasso mais ou menos uns 10 centímetros, deixo os dedos abertos e dou duas voltas. E vou dar um no. E no final, vou dar um nozinho. Vejo o mesmo tamanho. E para não desfazer, coloco um pinguinho de cola. Vou usar quatro bolinhas de madeira e vou estar fazendo os pés. Vou pegar a tampa e vou tirar essa parte da tampa. Cortei. Vou usar um pedaço de tecida de juta. Na hora de cortar, eu vou cortar passando um pouquinho. Eu não corto rente ao círculo. Deixo menos de meio centímetro e vou cortando. O cordão de sisal. Passo em volta a tampa. Uma bolinha de madeira. de aproximadamente 2 centímetros e vou enrolar o cordão de sisal com o bico da tesoura coloco a pontinha pra dentro corto esses fios do cordão vem com isqueiro gente, e olha só o resultado como ficou